Então, nós estávamos aqui no Sobrenatural, é um evento que nós temos sexta, sábado, domingo e segunda, inclusive vamos ter agora, no período do carnaval também. Eu estava sentado bem aqui à frente, eu e a Adri, e já foi isso, foi no sábado. E ao final do culto aqui, foi um mover de Deus, algo extraordinário, uma presença de Deus, cura, milagre. Foi, assim, algo tremendo que Deus estava movendo. Eu lembro que um casal que estava ali na segunda fila, aqui desse meu lado, um casal de pastores, amigos, discípulos nossos, não são do alcance, são de outra igreja, mas são discípulos, um casal muito especial, saiu dali e veio, nos procurou e disse assim, olha, Deus está me falando algo, que é para eu semear o nosso carro na vida de vocês. Eu pensei assim, como assim, o seu carro? Eu sei que ele tinha apenas um carro só, e ele falou, não, Deus falou que é para nós semearmos o carro na vida de vocês. Eu falei, então tá bom, durante a semana a gente vê como é que a gente faz e tal, tem certeza disso, conversou com a esposa, não, ela até estava junto, ela falou, Deus falou ao nosso coração para semear na vida de vocês. Eu falei, olha, então vamos ver, durante a semana a gente conversa e tal. Ele, não, não, não quero nem levar o carro, vou deixar ele aqui, está aqui a chave, documento, tudo. E ele falou, vou embora de Uber. Eu falei, como é que você vai ficar essa semana? Ele falou, eu vou me mover de Uber, de táxi, eu vou andar de ônibus, eu vou fazer alguma coisa, mas eu já não quero nem levar esse carro comigo, porque Deus falou que era para dar a você. Foi no sábado, a gente foi embora, deixamos ele aqui no pátio da igreja. No domingo teve o nosso culto normal. E fomos para casa. Em casa comecei a fazer os planos, depois de receber aquela bênção, glorificamos a Deus, agradecemos, obrigado Deus, né, por receber aquela oferta, mas tanto eu quanto a Adri, não íamos usar aquele carro naquele momento, até porque tínhamos o nosso. Mas eu pensei, bom, esse carro tem um propósito. Qual o propósito? A gente quer viajar para a África, nós temos um projeto em família, onde nós queremos fazer uma viagem para a África, lá para a Tanzânia, com o pastor Osney, ver os missionários, amigos nossos ali na África, e ter uma experiência com os filhos ali. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica. Eu já fui, a Adri também já foi algumas vezes para a África, mas agora eu quero levar os filhos. E isso está no nosso projeto de vida. E aquele ano, pensei, bom, está aqui, vou vender o carro, vou comprar as passagens e vou fazer a minha viagem para a África. Lembro que naquele final de semana mesmo, já olhei o preço de passagem em um determinado período, fui verificar o valor do carro, o valor do carro era bem menor, era bem maior do que daria as passagens, então eu pensei, não só tem o valor da passagem, como eu tenho os custos que eu vou ter nessa viagem também. Falei, ô maravilha, glória a Jesus. Na segunda-feira, já comecei a desenhar, fazer o projeto, e enfim, para aquilo, tudo, conversei com os filhos, chamei, olha, nós vamos viajar para a África, como? Falei, contei, a gente recebeu um carro de oferta, nós vamos vender esse carro, vamos para a África, assim, assim, assado. Conversei com eles, ok. Viemos segunda-feira, isso foi na segunda-feira, estávamos no culto aqui, o carro estava até no pátio, nem levei ele para casa. A gente estava aqui no culto, adorando a Deus, aquele mover sobrenatural de novo, a Adriana me cutuca e diz assim, Deus me deu uma palavra. Daí eu falei, e o que foi? Ela falou assim, é sobre aquele carro que nós ganhamos. Daí eu falei, qual é a palavra? Ela falou assim, aquele carro não é para nós. Falei, como assim? Ela falou, é para aquela família. E mostrou uma família que estava desse lado aqui, na terceira fila. É para aquela família. Daí eu falei, como assim? Não pode ser. Não pode ser de Deus isso. Ora mais aí, mulher, você não está muito bem hoje, não. Você está muito emocionado. E ela continuou ali, e ela falou, amor, Deus está me falando. Esse carro não é para nós. Sabe que naquela hora você fica pensando assim, Deus, você está pregando alguma peça em mim? Por que você fez isso? Comecei a analisar a situação. No sábado, quando a gente recebeu o carro, o casal que nos deu estava na segunda fila. O casal que Deus havia falado para a gente dar na terça, na segunda-feira, também estava ali no sábado, na terceira fila. Fiquei pensando assim, por que ele já não fez direto? Passou direto para lá. Era fácil. Já está ali, estava até daquele lado, a unção estava para lá aquele dia. Já estava um na segunda, terceira fila, por que já não deu para aquela família direto? Agora, fiz meus planos. Falei com os filhos. E continuamos ali naquele momento, orando e tal. E eu falei para ela, o culto começou era cedo, era talvez umas cinco da tarde, o culto da segunda. E eu falei, vamos esperar acabar esse primeiro culto, vamos ver o que Deus move ainda aí. E tentando, tentando o quê? Será que é Deus mesmo? Ah, foi passando, passando. Aquilo também começou a ferver no meu coração. E aí eu falei para ela, realmente isso é de Deus, esse carro não é para nós. esse carro, nós somos apenas um instrumento, Deus só quis testar nosso coração. Deus sempre está nos testando. Ou é Deus, ou é o diabo também nos testa também. O diabo também faz os testes dele. Mas aquele dia era Deus nos testando, nosso coração. Eu lembro que acabou o culto ali, eu falei, chama eles. A gente chamou a família, e era uma família, o casal e o casal de filhos. E eles chegaram para nós, e aí, naquela hora, daí você muda o discurso, como um grande homem de Deus, eu falei, Deus nos falou algo. Aí já mudou, não foi só a mulher, Deus nos falou algo. Daí eu falei assim, olha, Deus falou com a Adria aqui, e depois testificou no meu coração, nós recebemos um carro, no sábado aqui, esse carro está até no pátio, nem levei ele embora ainda, mas Deus falou que esse carro é para vocês. E quando a gente falou, eles começaram a chorar, e realmente o momento que eles estavam vivendo, aquilo veio como um bálsamo para o coração deles, para a vida deles. Depois entendemos o mover de Deus, depois quando você começa a ligar todos os pontos, entendemos todo o mover de Deus. Primeiro que Deus queria usar a gente como canal. Segundo, Deus queria também abençoar a vida daquele casal, que nós profetizamos sobre a vida deles, que Deus iria, aquela semeadura, ia retornar para a vida deles, o dobro, e realmente foi isso que aconteceu naquela semeadura, mas Deus também usou a nossa vida para semear nessa família, e foi algo extraordinário, maravilhoso, e algo que a gente sempre ora a Deus e busca. Nunca fazemos algo porque necessariamente a pessoa precisa, sempre fazemos algo porque a pessoa merece. Aprendi isso ao longo dos anos, eu não semeio só porque a pessoa precisa, eu semeio porque ela merece. em muitos casos ela precisa e merece. E aí, quando junta as duas coisas, maravilhoso, mas necessariamente ela não merece. Mas ela precisa, eu não semeio, se ela não merece. Eu lembro que um dia, eu fui ajudar uma pessoa, uma experiência particular minha, tá gente, então, eu lembro que eu comecei a ajudar uma pessoa, e as coisas começaram a dar tudo errado. Eu tinha lá as nossas empresas, os missionários que nós ajudávamos e semeávamos, e eu absorvia um missionário novo. E aí, começou a dar tudo errado. Alguns dias depois, tudo errado as coisas. E eu lembro que eu fui para Deus, falei, Deus, o que está acontecendo? Tudo começou a dar errado. E agora, inclusive, nós aumentamos, né, as ofertas missionárias, E aí, comecei a falar e tal, eu falei, inclusive, ajudando a pessoa. E aí, o Espírito Santo falou, mas eu não mandei você ajudar ele? Uau! Como assim? Ele é um rebelde. E eu estou tratando com ele. E você está se colocando no meu lugar. Querendo ser Deus na vida dele. Eu falei, eu estou fora, ó. Arranquei, ajudei, liguei para ele, falei, amigão, desculpa aí, não vou mais poder te ajudar, não. Não vou entrar em briga. Sabe, e sempre entender, a pessoa precisa ou ela merece. Quando você entender isso, isso é uma chave. Ok, aquela família não só precisava, como merecia também. Então, não questione Deus. O que Deus tem pedido a você? O que Deus tem falado ao seu coração? Não questione, apenas faça. Obedece a palavra. Sabe, querido, toda briga com Deus, eu aprendi isso alguns anos atrás. Em toda briga com Deus, Deus sempre vai vencer. Talvez você já tenha essa experiência particular. Toda briga com Deus, Deus sempre vence. Toda briga com Deus, nós vamos perder. Segunda coisa que eu aprendi um tempo atrás, numa briga com Deus, alguns anos atrás, que Deus tem tempo. Deus tem tempo. Deus tem tempo. Eu não tenho tempo, você não tem tempo, mas Ele sim tem. Agora, você quer ficar, muitas vezes, fazendo, biquinho, eu quero fazer, murmurando, reclamando, e Deus, e Deus, e Deus, Ele tem tempo, e nós não temos. Por isso, se Deus falou com você, eu já caminho para concluir aqui, faça. O que Ele tem pedido a você? E eu concluo, com o versículo 6, que diz assim, o versículo 6 diz, quando todas estavam cheias, já quero chamar o pessoal do louvor aqui, quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma vasilha, mas Ele respondeu, não há mais, vasilha nenhuma, e o azeite parou. Como está o azeite na sua vida? Como eu falei, o azeite simboliza, a presença de Deus, em nós, ou, num lugar. O azeite simboliza, a presença, e a unção do Espírito Santo. Como que está, o azeite, na sua vida? Sabe queridos, algum tempo atrás, e eu concluo com isso, nós estávamos, num período de oração, com o presbitério da casa, da igreja, eu lembro que um dos nossos pastores, teve uma visão, aonde ele via um fogo, queimando, e tinha uma panela, em cima desse fogo. E, ele trouxe assim, olha isso, só que de repente, essa panela foi removida, era uma panela pequena, que era para o tamanho, daquele fogo, mas essa panela foi removida, e veio uma panela muito grande, mas o fogo ainda era pequeno. E quando nós estávamos, nesse período de oração, nós entendemos, que aquela palavra era, o fogo, era a nossa oração, como igreja, como pastores, como comunidade, e a panela era a igreja. Só que agora, a panela havia mudado, nós estávamos mudando, de prédio, mudando, de localização, do água verde para cá, a igreja estava crescendo, a igreja estava crescendo, estávamos em um processo de crescimento, então, o nosso fogo, ele precisava crescer, o nosso óleo, precisava crescer, porque a panela estava maior. Assim tem sido, na nossa vida como igreja, provavelmente assim, também é na sua vida. O jejum que você fez, a oração que você fez, o período que você tinha de devocional, era para aquele momento. Hoje, precisa ser feito algo mais. O nível de lutas e batalhas, que você enfrenta hoje, precisa crescer também, o nível de entrega, de oração, de jejum, de intercessão. Como está o azeite na sua vida? Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. Está pouco? Então, Deus vai te encher. Porque, se depender de Deus, o azeite não para. Se depender de Deus, pode até acabar as vasilhas, mas o azeite não acaba. As vasilhas terminaram. O azeite só parou, porque terminaram as vasilhas. A Bíblia fala, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Quando fala do Espírito Santo, não há limites. A Bíblia diz, enchei-vos, enchei-vos. Por isso, eu quero, que você, nesta manhã, se encha da presença dele. Entenda que, para você, viver o sobrenatural, para você viver, coisas grandes, para você sair, de situações que você está vivendo, você vai precisar, se encher do Espírito de Deus. Você vai precisar, se entregar ainda mais. Tudo o que você fez, foi para o tempo, para aquele tempo, para o tempo novo, que está vindo sobre você, sobre o tempo novo, e sobre as coisas novas, precisa, um vinho novo, um óleo novo. pastor Luciano, tem colocado isso, nos últimos domingos aqui, sobre a importância, de jejuar, buscar a Deus. E nós queremos, entrar nisso, de uma maneira, ainda maior, do que já fazíamos. Pastor, mas o que nós estávamos fazendo? Estava bom? Para aquele momento, estava bom. 100 dias na palavra, oramos toda semana, fizemos vários jejuns, durante o ano, lemos a Bíblia, duas vezes durante o ano, fizemos 100 dias de oração, foi para aquele momento. Agora nós precisamos, o quê? Aumentar. Precisamos crescer nisso. E eu concluo, com Jeremias 29, versículo 11 a 13, que diz assim, sou eu que conheço, os planos que tenho, para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração. Esse é o desejo de Deus, para a minha vida, para a sua vida. Por isso, como está o azeite, na sua vida? Como está a unção, na sua vida? Como que está, o seu relacionamento com Deus?